Você está pensando em revender Tapu Air e não sabe como começar ou se vale a pena? Então vem comigo que no vídeo de hoje, além de te apresentar quanto dá pra você ganhar, vou te ensinar também como se tornar um revendedor da marca. Meu nome é Aline Araújo e esse é o canal Montar um Negócio. Eu vou começar esse vídeo falando quanto dá pra ganhar revender no Tapu Air. Bom, ao trabalhar por conta própria, revendendo os produtos da Tapu Air, é você que fará sua receita. É por isso que você precisa ser muito mais organizado, dedicado e ter suas metas bem definidas na sua mente. Só assim os resultados aparecem. A comissão da Tapu Air é de 26% fixa. Só que em algumas situações você pode ter um lucro de até 40%. Isso vai depender de alguns produtos, de campanhas e até de indicações que você fizer pra outras pessoas entrarem no negócio. Por exemplo, se cada 100 reais em venda de produtos Tapu Air você recebe 26 reais, isso significa que se você vender 5 mil no mês, você vai ganhar aproximadamente 1.300 reais. E o que você precisa fazer pra se tornar um revendedor? O processo é bem simples. Você precisa acessar o site oficial da Tapu Air e preencher um formulário com seus dados pessoais. Na hora do preenchimento, você precisa de cuidado e atenção, porque seu perfil será avaliado. Logo após envio do formulário, a empresa entrará em contato pra informar mais detalhes, falar como funciona o negócio e passar tudo o que precisa pra começar a trabalhar com um revendedor da marca. Os requisitos pra se tornar revendedor. O primeiro ponto é que você precisa ter pelo menos 18 anos. Também é preciso ter nome limpo. Isso significa não ter nenhuma restrição junto ao Serasa e ao SPC. Também é preciso ter endereço fixo e ter documentos de RG e CPF próprios. Se você for menor de idade ou tiver problemas com o nome e ainda assim quiser trabalhar, você pode pedir pra outra pessoa. Sua mãe, pra um amigo, pra ele se cadastrar e você trabalhar em cima do cadastro dessa pessoa. É a única alternativa que você tem. Só lembre-se que a responsabilidade nessa situação é dobrada. Investimento inicial pra revender Tupperware Pra trabalhar como revendedor, é preciso investir na compra de um kit inicial. Esse kit funciona pra você apresentar os produtos pros clientes e assim conseguir melhores resultados. O bacana é que você tem até 12 semanas pra comprar o kit completo. Então você pode ir adquirindo as peças aos poucos. São 5 etapas pra construir o seu kit e ele custa em torno de R$ 154. Treinamentos pra consultores Tupperware Depois que você se tornar oficialmente parceiro da marca, não ache que vai trabalhar sem saber exatamente o que fazer e que vai ter que se virar completamente sozinho pra conseguir resultados e conhecer o mercado. A marca vai te ensinar como revender Tupperware. Todos os anos, a marca faz uma reunião de lançamento, onde apresenta os produtos e capacita os revendedores a trabalhar da forma correta com os seus produtos. Além de você entender o marketing dos produtos Tupperware e de conhecer algumas técnicas e macetes pra alavancar suas vendas, você vai conhecer histórias de sucesso de pessoas que são assim como você. Isso ajuda muito pra que você trabalhe ainda mais empenhado e veja que assim como aquelas pessoas, você também tem capacidade de ter um excelente faturamento na área. Só depende de você. Agora que você já sabe como fazer pra se tornar um revendedor Tupperware, é só começar. Eu espero que você tenha gostado das informações. Não se esqueça de deixar seu joinha aqui no vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!